Receita número 1 Como emagrecer até demais em muito pouco tempo com esta receita? Com essa bebida você vai dizer adeus a sua barriga e você vai ficar surpresa com o resultado. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. A bebida que vamos ensinar hoje ajuda a emagrecer muito em pouco tempo de uso. Por combinar um efeito antifome com a aceleração do seu metabolismo, acaba melhorando também o processo da digestão. Vamos falar um pouco agora dos ingredientes desta receita. O leite de coco é rico em antioxidantes, gorduras boas e minerais e apresenta diversos benefícios para a saúde. Controla o colesterol, ajuda a concentração, melhora a saúde digestiva, previne os processos inflamatórios, não contém lactose, auxilia na perda de peso e é bom para o cabelo e para a pele. O segundo ingrediente é a banana. É claro que a banana pode ajudar você a emagrecer, mas ela pode fazer muito mais que isso. Confira os principais benefícios da banana. Vamos lá, a banana ajuda a baixar a pressão arterial, normaliza o trânsito intestinal, é ótimo para auxiliar na digestão, mantém os níveis de açúcar no sangue adequado, ajuda a combater o cansaço, acalma o sistema nervoso e normaliza os batimentos cardíacos. Além de melhorar a sensação de bem-estar e proporcionar saciedade por mais tempo. Agora vamos falar da canela. Poucos alimentos são tão bons para o emagrecimento como a canela. Ela quase não tem calorias e age em todo o organismo para facilitar a perda de peso. A combinação desses três ingredientes vai energizar o seu dia todo se você tomar pela manhã. Você irá nutrir seu organismo e assim evitar de comer descontroladamente. Então vamos aprender a preparar essa bebida simples que emagrece bastante e freia a gula. E aproveita e conta para a gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Agora vamos aos ingredientes. Uma banana média, 100 ml de leite de coco e uma colher de café de canela. Modo de preparo. Amasse a banana em um copo com a ajuda de uma colher. No mesmo copo, coloque o leite de coco e mexa bem. Após isso, leve ao fogo em banho-maria até ficar bem morno. Na hora de beber, adicione a colher de canela e pronto. Beba tudo de uma vez. De preferência, em substituição do café da manhã ou da sua janta. Tome por três dias seguidos. Depois veja a diferença na balança e no funcionamento do seu intestino que essa bebida traz. Receita número 2 Essa bebida ajuda muito a sugar a gordura da barriga. A receita que vamos ensinar hoje é muito valiosa e é uma ótima opção para limpar seu organismo. E tem a vantagem de poder ser usado por quem tem pressão alta, pois não possui nem gengibre nem canela. Ingredientes geralmente utilizados nas receitas para emagrecer. Os ingredientes naturais desta receita vão baixar seu estômago, barriga inchada, eliminar os gases e as toxinas. Colaborando com uma queda de fome que inevitavelmente vai reduzir a quantidade diária de alimentos que você come. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Essa deliciosa bebida pode ser considerada a receita perfeita para iniciar o seu dia com saúde, disposição e perda de medidas. Por combinar um efeito antifome com a aceleração do seu metabolismo, acaba melhorando também o processo da digestão. Além de ter um efeito depurativo no seu organismo, combatendo também os radicais livres. Se você é uma pessoa que dá atenção à sua beleza, saiba que a maçã, que é um dos ingredientes dessa receita, possui substâncias antioxidantes. Que ajudam demais no combate do envelhecimento, deixando a sua pele renovada, hidratada e com um brilho natural. Este seu efeito ainda é mais eficiente na queima de gordura do corpo. Então vamos aprender a fazer essa bebida. Vamos lá, vamos aos ingredientes. Uma maçã com casca e sem sementes. Uma colher de sopa de sementes de linhaça. Um limão inteiro. 250 ml de água gelada. Modo de preparo. Primeiramente você vai colocar a maçã dentro do liquidificador. Logo em seguida, pegue a colher de linhaça e despeje sobre o liquidificador também. E finalize colocando a água gelada já com o suco de limão, que foi espremido sobre ela junto com os outros ingredientes para bater. Bata essa mistura aproximadamente um minuto e sirva sem coar e bem geladinha. Não é necessário adicionar açúcar ou adoçante, pois a maçã já adoça a bebida naturalmente. E também o açúcar prejudica o efeito na perda de peso dessa bebida. Beba tudo de uma vez. De preferência em substituição do café da manhã ou da sua janta. Tome por 3 dias seguidos. Depois veja a diferença na balança e no funcionamento do seu intestino que essa bebida traz. Receita número 3. Bebida mágica que seca a barriga em 5 dias. A opção por um chá para secar as gordurinhas é a melhor. Porque trata-se de uma bebida feita com base em ingredientes naturais, de maneira que não é remédio e não causa efeitos colaterais desagradáveis. Essa bebida seca a barriga é eficiente por ser termogênica. Isto é, uma bebida que eleva a temperatura do corpo de maneira a promover a eliminação de calorias e, consequentemente, dos pneuzinhos. O seu corpo trabalha na queima calórica, mesmo quando está em repouso, com a ajuda dessa bebida. Confira a receita e faça na sua casa essa bebida mágica que vai te ajudar a secar a barriga em apenas 5 dias. Ingredientes 1 pau de canela 10 cravos 1 porção de gengibre ralado Quantidade a gosto 500 ml de água Como fazer? Os 500 ml de água deverão estar numa panela ao fogo. Quando perceber que começou a ferver, você deverá adicionar o cravo e a canela. Aguarde que os ingredientes fervam na água por 5 minutos. Na sequência, desligue o fogo e adicione gengibre ralado a gosto. Tampe a vasilha em que fez o chá e aguarde que descanse por uns 3 minutos. Tome o chá enquanto ainda está quente. No quinto dia em que você estiver tomando esse chá, perceberá que a sua barriga estará bem menos inchada. Dica extra Outra bebida mágica que seca a barriga O chá verde se tornou uma verdadeira febre entre as pessoas que estão em busca de construir o corpo dos sonhos. E pode ser uma ótima opção também para secar a barriga. Confira a receita. Ingredientes 1 litro de água 3 rodelas de abacaxi Não devem ser muito grossas 20 gramas de chá verde Como fazer? Coloque 1 litro de água numa panela e leve ao fogo. Assim que perceber que as primeiras bolhas apareceram na água, desligue o fogo. Adicione então o chá verde na água enquanto ela está bem quente. Tampe a vasilha e espere que essa infusão descanse por cerca de 10 minutos. Por fim, coloque o chá no liquidificador para bater junto com as rodelas de abacaxi. Coe o chá e beba. Esse chá pode ser consumido diariamente e também apresenta resultados positivos em 5 dias. É importante atentar que o consumo desse chá não pode exceder 2 xícaras por dia. A recomendação é tomar uma xícara ao acordar e outra antes de dormir. A primeira dica para eliminar peso é deixar de lado a vida sedentária. É comum as pessoas passarem longas horas do dia sentadas em frente ao computador, por exemplo. A falta de exercícios físicos faz com que o corpo fique flácido e acumule gorduras, além de deixar os músculos e ossos mais fracos. Outro ponto que merece atenção é a alimentação saudável, longe de açúcar, frituras e gorduras. Aqui fica a dica. A reeducação alimentar deve estar sempre em primeiro lugar. Mesmo a perda de peso sendo mais lenta do que nas dietas radicais. A mudança de hábitos com a diminuição do consumo de alimentos altamente calóricos, massas, refrigerantes e açúcares refinados gera benefícios no organismo como um todo. Uma alimentação equilibrada evita o desenvolvimento de quadros de anemia e desnutrição, regula a imunidade e previne o aparecimento de doenças como diabetes, colesterol e pressão alta. Saúde e bem-estar não devem ser colocados em risco. Durante o dia beba muita água, assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.